Samba quente É gostoso dezesseis toneladas Eu bolei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o parque, é um samba decente Segura essa conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição do samba empolgado É um miltimão, um estádio lotado Tomada pesada que segura a parada Esse é o famoso dezesseis toneladas E a curtição do samba, não gosta de nada Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nossa Este balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso dezesseis toneladas Eu já dei o meu recado, agora vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar A mente está cansada e só dá confusão Onda de pirado deixa a gente na mão Por isso vem, vem, nem vá me encontrar Agora estou na minha, pois estou devagar Já disse o que queria toda rapaziada É o dezesseis toneladas Amém.